Salve galera do Classic Bullet com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, acabou de sair informação nova aí sobre o novo evento que a Kefir tá planejando trazer para o jogo, beleza? Essa informação eu tô verificando aqui através da página do Facebook, tá? De Last Day Oficial aí Também eles divulgaram lá no Discord, tem os grupos aí Um grande salve pros ADMs, a galera que avisou lá, eu tava em live na hora que saiu essa mensagem Geralmente eles lançam essas mensagens aqui na quinta-feira, mano Eles tão falando aqui na sexta-feira, mas mano, eles sempre trazem alguma coisa na quinta Eles tão mudando isso daí, hein mano, vamos ver Vou traduzir aqui pra passar as informações, ó Ei, sobreviventes, sexta-feira é um ótimo dia para boas notícias Podemos dizer que você já está ansioso pela atualização de Natal, tá galera? Já comentei já sobre isso, beleza? E no entanto, ainda falta muito tempo até o feriado E é por isso que estamos preparando algo para animá-lo antes do update de inverno, tá? Então fique ligado Galera, então esse provavelmente vai ser um evento Que vai, é, vai ser um evento, né? Que vai vir antes da atualização de Natal Que nem eu venho comentando aí, tá galera? Ah, mas tal, eu falei que mano, o que filho não vai trazer atualização, temporada agora não Porque Natal já tá chegando, eles tão pensando já lá E pra não deixar esse, esse, esse tempo todo Sem nada, né, no jogo ali Só farm, 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 farm Ele, eu até mencionei, ele falou Mano, eles vão trazer algum evento aí E dito e feito, tá? Eles vão trazer um evento Não tenho altas expectativas pra esse evento aqui, tá galera? Pra mim, é, não sei Posso me surpreender Deixe nos comentários aí O que vocês acham, tá? Que pode estar aparecendo aí Mas, que nem eu ouvi aí vários comentários Mano, não tenho muitas expectativas pra esse evento não Pode ser tipo, que nem aquele lá do ano passado Foi o ano novo chinês, né? Tem vários, não duvido nada Se não trouxeram, acho que não Acho que não ia trazer esse evento de novo, né? Mas, comentei que vocês agem, tá galera? Deixa eu até fechar um pouquinho aqui Vou mostrar a mochila agora também Uma outra informação que a gente tem aqui É sobre essas mochilas Que eu acabei não comentando Vamos aproveitar esse vídeo aqui E comentar um pouquinho sobre essa mochila, ó Uma mochila é um dos atributos mais importantes De um ser humano civilizado Cujo papel de ajuda é difícil de superestimar No apocalipse zumbi É por isso que você não pode ter muitas mochilas Apresentamos-lhes a solidão Disponível com a próxima atualização Agora, a gente não sabe se essa mochila Provavelmente vai vir na atualização mesmo aí, né? Ou será que vai vir nesse evento? E outra, vai ser só um skin de mochila? Ou a gente vai poder adicionar mais coisas ali? A gente pode ver pelo designer dela ali Seria interessante, que eu até comentei aí em live e tudo mais Eles poderiam colocar, vai... Dá pra empilhar mais itens, né? Por exemplo, a gente coloca 20 de 20... 20 cenouras, por exemplo Pra gente poder imaginar 25, 30 cenouras, né? Não precisava aumentar o espaço, assim, né? Mas a capacidade que a gente consegue Tá empilhando o item dentro da mochila, né? Ou colocar novos recursos Se tiver, tipo, uma aba lá embaixo Mochila de ferramentas Não sei O que vocês têm de prioridade E o que vocês acham que pode estar vindo nesta mochila aqui E já pra incrementar, né? Pra gente poder falar um pouquinho sobre E a cratera, galera Cratera Mano, eu tô muito parado na cratera Creio que muitas pessoas estão paradas na cratera E Kefir abandonou este lugar Tem vários... Tem uns jogadores que são fixos Lá desse local Que está realmente chateado Pois, ó São o que? Já 3, 4 temporadas Que não trouxe mais, né? Eu tô... Nossa, eu acho que bem mais Que não vem nada 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 Pra cratera Nenhum pacotinho Nada 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 é nada Certo? Nesse mês também não vai vir nada Mês de dezembro também não vai vir nada Cratera Só ano que vem E oi lá, tá, galera? Eles trazer alguma coisinha ali Ou outra E não vai ser aquela coisa que tipo Ah, vai ser uma temporada focada Duvido, cara Que vai ter uma temporada focada na cratera Porque eles querem saber, ó Né? E cratera, galera O que eles vão fazer lá? Vai colocar skin da parede? Vai aumentar apartamento? Ninguém Tipo Comenta aí, galera Tem pessoas que jogam assim na cratera Eu mesmo Eu logo lá todo dia, tá? Mas tô parado Não fico fazendo muitas missões lá Porém Acredito eu Que cratera Não tem um destino Muito interessante Não E vai continuar Só ali Pesando o jogo Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje Deixe seu likezão aí Pra apoiar o conteúdo no canal E o YouTube Divulgar mais aí Se é novo no canal Se inscreva Tô com a meta aí De 20 mil inscritos Até o fim do ano Rapaz Vamos que a gente consegue, hein? Tamo junto Um grande abraço E fui!